Bom dia, bom dia, bom dia! Pô, você não quis me dar roda não, hein? Porra! Deu uma entrada? Não, vou para o exército Os caras não vão falar não O barcar o exército Deve esperar alguém no DIC Vamos esperar o alemão lá Alemão? Deve estar vindo E aí? Deve deixar o corpo Um pouco mais a frente Vou passar Para vocês darem uma olhada Bom, enquanto a galera está na aula Vou dar um voltinho com a Jennifer Para quem não conhece Anda pra caramba Vamos embora Olha os meninos lá Estou aqui Fred Estou aqui Fred Estou devagar aqui com a Jennifer Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pode ir embora Pode ir descendo Tem um off-câmbio aí Estou aqui Pode vir Você quer pegar com? Você quer pegar com? Aqui, eu te liguei duas vezes Acordei a mulher do Fred Ok Eu Ligou para quem? Para você Acordei a mulher do Fred Ele estava te esperando Ali depois do Pelote passou Falar que tinha passado com o Pelote É, eu passei com o Pelote Vou dar uma volta com a Jennifer Depois a gente da outra Olha Marcinho, os caras estão te esperando Pô, estou morrendo Caralho Você conhece esse pedaço aqui? Pode ir, é só uma curvinha fechadinha Divertida Agora é só para baixo Chegou uma raiz Essa aqui é a mais fechada que tem Vai matar Vai sentir aqui né? É isso É Vai ter um pedaço Vai ter um pedaço Ele vai ter um pedaço Vai ter um pedaço Queira 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 Deia Não O M подem Duas Mas Você botou na coroa pequena Esse botaram um quebra-mola ali Você botou na coroa pequena Você botou na coroa pequena Você botou na coroa pequena Vamos lá Vamos lá Tem uma pedra ali né? Vamos lá O gel tá molhado Vamos lá Vamos lá Aquela hora atrás da Jennifer Agora atrás da Camila Eles vão ver como é que essa mulherada tá andando Eu vou fazer minha cara Bébreda Um Uma Um 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 Ali você pode passar um pouco mais rápido A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL